Apesar de o sono ser essencial para o bom funcionamento geral do organismo, tornou-se comum nos tempos atuais o prejuízo ou repouso devido à rotina diária das pessoas. Aliado a isso, atos não saudáveis interferem diretamente na qualidade do sono. E para nos esclarecer sobre os cuidados e a importância de uma boa noite de descanso, converso agora com a Moara Rocha, que é fisioterapeuta especializada em sono. Moara, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Lese, primeira edição. Realmente a gente sabe a importância de uma boa noite de sono. Mas explica para a gente o que isso impacta na qualidade da nossa vida diariamente. Bom dia, é sempre um prazer poder voltar aqui na TV Lese e conversar sobre uma coisa tão importante, que é o sono. Pois bem, uma noite mal dormida, a falta de sono, sono insuficiente, impacta diretamente na nossa qualidade de vida e na nossa saúde em geral. Então, quando nós nos privamos desse sono, deixamos ele de lado, nós não conseguimos ter um bom rendimento no outro dia. Porque o sono, ele é super importante. Ele é responsável pela nossa memória, por regular as nossas emoções, os nossos padrões de comportamento e, principalmente, o nosso metabolismo. Então, ele afeta diretamente, ele impacta os maus hábitos de sono, que a pessoa, ela não vai ter uma boa qualidade de vida, principalmente no dia posterior. Olha, festas de fim de ano chegando, a gente sabe que tem confraternização todo dia, aí vem Natal, vem Ano Novo. Quais as dicas que você pode dar para as pessoas para que elas tenham também uma boa qualidade de sono, mesmo nesse período? E não só, né, essas dicas com relação a esse período, mas no nosso dia a dia, né? Quais dicas você pode dar para as pessoas que estão assistindo a gente? Olha, nas festas de fim de ano, é inevitável que a gente altere o nosso horário de dormir e levantar. Então, uma dica super importante é que, após essas festas de fim de ano, a gente tente regularizar a rotina com esses horários, né? Porque dois dias que a gente passe, né, sem dormir direito, com sono mais curto, não vai afetar de uma forma tão forte. Mas o que a gente precisa se preocupar e ficar atento é em relação aos comes e bebes, que nessa época eles aumentam, né? Aumenta o volume. Então, ter cuidado com as refeições, comer um pouquinho de cada coisa, mas ficar atento porque os carboidratos, as comidas mais pesadas, elas vão demandar mais energia do organismo, dão aquela sensação de sonolência, mas isso pode prejudicar bastante no outro dia. Em relação às bebidas alcoólicas, o ideal é que sempre haja a combinação com a água, porque a desidratação também prejudica bastante. O álcool também, como depressor, o sistema nervoso, ele pode favorecer o aparecimento do ronco. Então, mais um distúrbio, né? A apnea do sono também, de quem já tem, pode ser piorada, que vai impactar na má qualidade no próximo dia. Então, o ideal é ficar atento, se perder a noite, uma noite de sono perdida, não é recuperada, não adianta dormir no outro dia, o dia inteiro, para recuperar a sua noite, que isso não funciona. A estratégia seria fazer um pequeno cochilo, até 30 minutinhos, para revigorar essa energia no dia seguinte e manter sempre os horários de dormir e de acordar. Isso é verdade, porque muitas pessoas, às vezes, perdem a noite e dizem, não, então vou compensar durante o dia, isso não funciona. Dá mais. Bora, outras questões. Muita gente se queixa também, às vezes, de insônia, problemas de insônia. A insônia está relacionada também a esses maus atos da gente, como alimentação, às vezes falta de exercício físico, ou tem outros fatores também que influenciam para esse problema de insônia? Tudo isso contribui. A gente sabe que os pilares da vida saudável, uma alimentação equilibrada, uma prática regular de atividade física e o sono. E, claro, que se a pessoa não consegue manter essa rotina, no caso de criar um ritual para dormir, de se preparar para esse sono, reduzir o tempo de tela, a exposição aos eletrônicos, as refeições pesadas à noite, a ingestão dos estimulantes do sistema nervoso central, a cafeína, as bebidas à base de cola, os chás, os energéticos, então tudo isso vai piorar o sono. Uma coisa importante também é preparar esse ambiente. Então, o ambiente precisa ser organizado, ele precisa ter uma temperatura agradável, ele não pode ter ruído, a luz precisa ser praticamente inexistente, e as atividades não devem ser praticadas no quarto, para que o cérebro não associe ao momento de estresse, de energia, quando deveria ser associado esse quarto ao momento do repouso. Então, isso é super importante para minimizar esse impacto da insônia. É claro que, sim, o indivíduo já pratica esses hábitos saudáveis, ele tem uma rotina regular e, mesmo assim, o problema persiste, o ideal é que ele procure um especialista. Até porque a gente sabe que, durante esse período de pandemia, muita gente teve problema de insônia, porque estava relacionado também à questão da ansiedade e outros fatores da situação. Então, muitas vezes, isso também interfere. Agora, meditar, ouvir música, isso também ajuda? Ajuda muito. Isso pode ser parte do ritual, como eu falei. O ideal é que a pessoa encerra as atividades laborais. Por exemplo, trabalha até as 19 horas, chega em casa, escolhe um horário para se organizar e depois praticar atividades relaxantes, seja uma conversa com a família, ouvir uma música, uma prática meditativa, uma oração, uma prática de instrumento também. Então, várias coisas, leitura, tudo isso favorece e contribui para uma boa noite de sono. Atividade física durante a noite, ajuda a pessoa a relaxar o corpo para dormir melhor ou isso não interfere durante o dia? A atividade física, ela pode ser praticada à noite, pelo menos três horas, antes do momento da pessoa ir deitar para dormir. Mas essa atividade física à noite, o recomendado é que ela não seja muito exaustiva, seja uma atividade física mais leve à moderada. Não tão intensa assim, para não prejudicar o sono, porque vai elevar a temperatura corporal, vai elevar o metabolismo, tudo isso que vai manter o cérebro mais ativo e vai dificultar que ele consiga relaxar e dormir. Quantas horas são indicadas para uma boa noite de sono? Cada faixa etária, ela tem uma estimativa de horas de sono, para que, digamos, que o sono seja um sono de qualidade. Foi estabelecido pela Fundação Nacional do Sul. Mas, na prática, cada um deve respeitar o seu ritmo. Então, os adultos, eles têm uma indicação entre sete e nove horas, por isso que se fala em oito horas. Para as crianças, a recomendação é que pode ser até dez horas de sono. Mas, na prática, o que nós sabemos é que, se você dorme e você se sente relaxado, esse seu sono já é um sono de qualidade. Claro que os estudos mostram que quem dorme menos de seis horas por noite, isso fala de adultos, que é o nosso público alto aqui, quem dorme menos de seis horas tem uma probabilidade de desenvolvimento de doenças a longo prazo. Férias chegando também, muitas pessoas viajando, com relação a dormir fora de casa. Muitas vezes isso é estranho para muitas pessoas. As pessoas não conseguem dormir da mesma forma. Tanto que a gente brinca, não tem lugar melhor que a nossa cama quando a gente volta de umas férias de outros lugares. Então, realmente, isso também influencia. O ambiente, né, se você troca a sua cama, o seu travesseiro. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é que eles têm uma dificuldade maior de acostumar, que estranham a cama, leva seu travesseiro para o lugar que vai, usa aquela roupa que você já usa em casa, procura uma roupa confortável, que tudo isso vai facilitar. Uma das coisas das viagens de férias, que acontece constantemente, que é a questão do jet lag social. Então, esse jet lag, essa mudança do padrão de sono, né, vai dormir mais tarde porque passeia mais, acorda mais tarde, faz com que, quando a pessoa retorne à rotina, ela já tenha essa dificuldade de se adequar aos horários anteriores. Então, sempre eu costumo falar, voltou para casa da viagem, vem aquele dia, tenta organizar sua rotina, os seus horários, né, de como seria, dali para frente e tenta dormir no horário mais próximo do anterior. Se não consegue, por exemplo, se alterou muito, vai meia hora, né, cada dia, até se aproximar do horário que você já dormia, para que esse impacto não seja tão grande. Pronto, então, ótimas dicas. Vocês que estão assistindo o nosso jornal já sabem agora, já vão ficar, né, cientes. E agora tem essas dicas na hora de dormir para dormir bem. Mara, muito obrigada pela sua participação, tá, por esses esclarecimentos, tirando essas dúvidas para a sociedade. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Até o nosso próximo encontro aqui no Jornal da Lese. Até breve, muito obrigada.